precisado consumidor boa tarde vocês que é consumidor que gosta de uma boa televisão de lcd toma cuidado com as televisão que você compra comprei uma buster de 32 polegadas que você está vendo aqui é lcd aqui eu vou ligar a televisão vai sair uma pequena imagem normal você está vendo a imagem o som mas depois de um tempo mas depois de um tempo ela vai apagar e só sai aí a só sai o som aqui você está vendo que ela apagou mas ela e o áudio está saindo mas a imagem não aparece então já levei três vezes na assistência técnica e eles falaram que não tinha nada como que não tem nada que vocês senhores que está assistindo esse vídeo você está olhando que está saindo o som mas a imagem não olha você está vendo o som sai mas a imagem não e eu gostaria de de uma solução mais rápido possível